O Alfredo Neto está nas ruas da cidade e chega com mais informações pra gente nesta manhã de terça-feira. Alfredo Neto, é com você. É, Ana, venhamos ver o que havia acontecido pra aquela movimentação do Corpo de Bombeiros, aonde o trem de resgate foi chamado aqui pra área sul. Estamos na rua Cove Beviláqua, no bairro Jardim Flamboyan, aonde uma mulher acabou sofrendo uma suspeita fratura em uma das pernas na perna esquerda após colidir a moto que pilotava uma moto Honda Bis com um veículo Gol que havia tentado entrar na garagem. De acordo com as testemunhas que estavam acompanhando o resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima estava na moto, acabou colidindo nesse carro, carro esse que teria sinalizado a esquerda pra fazer a conversão e entrar na garagem, e a mulher que estava na moto não teria conseguido frear a tempo, batendo na lateral desse carro após frear, sofrer uma queda, e acabar colidindo contra a lateral desse carro. A vítima estava consciente, orientada, familiares dela veio até o local pra acompanhar o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros. Essa mulher foi levada pra UPA, a unidade de pronto atendimento, pra onde vai ser atendida e vai ser feito um raio-x para conferir se essa fratura vai ser confirmada ou não, mas a vítima reclamava de várias dores nessa perna esquerda, onde possivelmente teria sofrido uma fratura, Ana.